Ainda recursos de operação de crédito que vão garantir uma série de investimentos para 2014. Então, em termos de investimento, eu não vejo nenhum prejuízo, porque nós temos um montante significativo para ser gasto até o final desse ano e que nós vamos cumprir. Nós temos o grupo que acompanha, a Força Tarefa, além dos comitês, para garantir que todos esses recursos de operação de crédito, eles são executados mais rápido até do que as nossas obrigações contratuais. Então, não vai haver nenhum tipo de prejuízo, além daqueles investimentos que já estão previstos também na área de saúde e educação. Nós temos ainda, sim, saldos de operação de crédito com o BNDES e com o próprio Banco do Brasil, que nós prevemos que vai entrar, com certeza irão entrar esse ano, até porque os contratos terminam aí, alguns no início de 2015 e 2014, então, obrigatoriamente, eles vão entrar, mas isso já faz parte de um contrato assinado anteriormente, isso já consta também do nosso orçamento. Eu diria que nós conseguimos cumprir resultados significativos dentro da receita do orçamento que nós tivemos. A mudança da dívida, é importante registrar mais uma vez, é que muda, ela para de crescer. Eu vou continuar pagando a mesma coisa, porque eu pago 13% da receita. Mas ela para de crescer, nós vamos começar a amortizar a dívida. Por isso que esse projeto é importante. Então, a gente faz esse tipo de trabalho. E no CONFAZ, como participa do CONFAZ, os 27 secretários de fazenda, lá estão revertidos todos os estados, é onde nós fazemos o trabalho de pressão. Por exemplo, nós temos feito um trabalho muito forte de rever também o problema do ICMS. A reforma do ICMS, a reforma de outros tributos, o marco regulatório da mineração. O doutor Pedro Meneghetti, que está aqui junto comigo, teve que fazer um trabalho direto. Ele passou semanas no Congresso ajudando a fazer o projeto. Ajudando, então, Minas, inclusive, dando uma contribuição, porque o grande interessado nesse projeto é Minas e mais o Pará. São os dois maiores exportadores e produtores de minério. Então, a gente faz esse trabalho no nosso dia a dia. Nós estamos toda hora, toda vez que é possível, permanentemente em Brasília, trabalhando com os nossos deputados e senadores, com certeza. A informação que nós temos é que nós vamos agora, o Congresso volta às atividades agora no início de fevereiro. Por isso, nós estamos marcando uma reunião com o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, para já fazer algum movimento para que fosse votado. A expectativa de tudo que foi discutido até o fim do ano passado é que ela iria ser votada no fim do ano passado, não foi, mas que pode ser votada agora em fevereiro. Essa é a expectativa que nós temos. Como nós temos a expectativa que o marco regulatório da mineração também seja votado no primeiro trimestre. Se vamos conseguir, é outra questão, porque depende de uma pressão de todos os interessados. Já 4 de fevereiro está previsto um encontro em Brasília com o senador, para a gente cobrar do Senado aquilo que está lá e que é de interesse de todos os estados. Todas as empresas que exploram minério no estado de Minas Gerais estão contribuindo com a taxa de fiscalização do minério. E nós arrecadamos no ano de 2013, 245 milhões de reais.